O investimento não tem problema para o investidor internacional, mas não é o que você investe em Timor-Leste, também o investimento. O terceiro decano da Faculdade de Economia 1, Alfredo dos Santos, não tem investimento para o investidor internacional, mas não tem investimento para o investidor internacional, mas não tem rendimento menos. Já o investimento, artigo 5, não tem qualidade com o acordo internacional, foca para o direito, garantia no benefício, atribuição para o investidor, e a termo lei, que prejudica no limite ao modo rumo para o regime, do acordo internacional no Timor-Leste ou na parte. No neto, Alfredo dos Santos, o investimento se prejudica o investidor internacional, também não tem mais o capital, mas não tem mais a garantia condição para o investidor. Também é o investidor estrangeiro, mas não tem mais o capital, não tem mais o capital, mas não tem mais a garantia que não tem mais o problema, mas não tem mais a garantia que não tem mais o problema, porque nós temos que fazer em 2003, 2005, e o ministro Aihá, depois, no tempo, o governo responde, a Eihá e o Rai Lara, não tem mais o governo criatório, com a garantia para a companhia de Belenão, e garantíamos para a companhia de referência do tasa, e Belenão também tem mais trabalho de respiração da parte, não tem mais o governo, se o clima já tem, então não tem mais o tempo, não tem mais o sinal, não tem mais o governo do Rai, não tem mais o governo preparado para o ato da investimento, o capital. Antes de nós, o Presidente da República, José Ramuzorta, questiona o investimento, né? Também o investidor internacional será difícil a sua investida e a Timor-Leste também se dá a proteção. Dilma Suzete, GMN